Eu fiz o meu primeiro pacote, eu fiz 160 reais. Quatro sessões, 160 reais. Aí, dessa cliente de 160 reais, me indicou a filha. A filha, eu já fiz um pacote de 200 reais. Aí, essa filha fez uma indicação pra uma amiga dela, que eu cobrei 250 reais. É uma dentista, eu fechei com ela e ela já fechou com o esposo junto. Então, só numa casa foram 500 reais. Aí, eu estou atendendo na segunda sessão nessa casa, já fechou a sogra. Então, eu já tenho 750 reais numa casa só. Quem é a Cláudia? Hoje, a Cláudia é uma nova mulher. Uau! Que, como se diz, renasceu das cinzas. Uau! Fez um novo recomeço a partir do curso que eu conheci com o Senhor. Esse curso fantástico, extraordinário, que muda a cada dia o meu modo de ser, o meu modo de viver. Me dá força e motivação pra seguir. Que legal! E como que você conheceu, me conheceu? Como foi esse nosso encontro? Como você me achou? Então, foi bem engraçado, assim, porque a minha irmã, ela tem fibromiogia. E ela tava passando o dedo no Facebook e, de repente, ela encontrou com o seu curso. Que legal! Aí, ela pegou e mandou pra mim o link do seu curso. Falou, Cláudia, vai ter esse curso aí de massagem, né? Que tal você fazer? Faça esse curso aí, ali. Diz que ajuda a fibromiogia e tal, né? Ajuda nas dores. Ah, faça esse curso. Ela disse que é gratuito. Daí eu falei, mas será? Eu vou fazer uma semana de curso gratuito. E é só uma semana. Depois eu vou ter que comprar um curso, né? Aí começou a vir as barreiras, né? Os não, os porquês, o será. Aí eu falei pra ela, tá bom, deixa aí. E daí passou, passou. Um dia antes do curso, eu olhei lá na mensagem dela. Tava lá o curso. Vai começar o curso amanhã. E eu pensei, caramba, por que não fazer, né? Eu tô procurando alguma coisa na minha vida. E eu tava pedindo ao Deus, pedindo um caminho. Que eu pudesse ser útil novamente, né? Pra alguém e pra mim mesmo primeiro. E eu falei assim, ah, eu vou fazer esse curso. E comecei a fazer. Então, foi uma semana, assim, muito intensa. Muito maravilhosa. Onde eu me dediquei 100%. Eu tava na rua trabalhando. Eu saía, dentro do carro mesmo. Eu ligava a aula e vinha assistindo dentro do carro, dirigindo. E eu vinha assistindo as aulas, assistindo as aulas. Pera um pouquinho. Chegava em casa. Você tava na rua trabalhando? Que história é essa? Sim, porque eu trabalho com vendas, né? Eu trabalho com doces. Eu vendo doces. E fazendo esse trabalho, eu conheço muitas pessoas. Eu encontro todas as pessoas, todo dia, falando de dor, falando de queixas e tal. E eu já fui da área da saúde. Eu trabalhei 20 anos na área da saúde. Em unidade de saúde, 20 anos. Como agente de saúde. E aí eu saí em 2019 da unidade de saúde e fui pra área de vendas. E nessa área de vendas, a gente faz muita amizade, conhece muitas pessoas, né? E o curso calhou certinho. Porque eu tinha as pessoas e eu tinha a ferramenta pra ajudar essas pessoas. E o que que eu comecei a fazer? Eu comecei a estudar, fazer o curso, depois adquirir o MDF e comecei a praticar. Comecei a praticar em casa, comecei a praticar na família, comecei a dar cortesias pros vizinhos, cortesias pros amigos e cortesia pros conhecidos. Onde eu atendo doces, eu chegava e já falava, olha, eu tô fazendo um curso e eu quero divulgar o meu curso. E eu gostaria de ofertar uma cortesia pra você. Você aceita? Ah, que interessante. E a pessoa aceitava, né? E aí eu aceitava, ia lá, eu fazia cortesia e a pessoa já fechava o pacote comigo. Uau, que interessante. Você falou uma coisa, você tá falando tanta coisa interessante que eu fico meio perdido daquilo que eu vou te perguntar. Você falou que você conhecia pessoas que sentiam dores, né? Sim. Agora eu quero que você pergunte, ó, a gente tá com 600 pessoas ao vivo te ouvindo e nos vendo, né? Todo mundo conhece alguém que te sente dor, não conhece? Não conhece. Sim. Sim. E como? E como? Então, Brasil afora, mundo afora, a gente conhece pessoas que sofrem. Com certeza. E você começou a fazer massagem e começou a ajudar essas pessoas? Começou a ajudar essas pessoas. Sim. Comecei a ajudar elas, tanto que elas, sendo beneficiadas, elas começaram a indicar a minha terapia, a minha massagem, pra outros amigos, pra outras pessoas. Ah, é o boca a boca, né? É o melhor cartão de visita. Exatamente, eu não precisei nem dar cortesia mais. Hoje eu tenho clientes atendendo e eu não preciso dar cortesia, porque um indica o outro. Eu talvez, eu acho que o pessoal deve estar pensando, né? A Cláudia deve estar com a gente há um ano, por exemplo. Não. Há quanto tempo você está com a gente, Cláudia? Dois meses. Dois meses. Dois meses. É muito pouco tempo. Sim, tanto que os meus clientes mesmo me perguntam, né? Alguns ficam curiosos, né? Algumas pessoas, elas olham pra você como você é um profissional de muito tempo. É muito engraçado isso. Porque eles olham assim e veem você, uma profissional, uma excelente profissional de muito tempo, de muita bagagem. E daí alguns vieram me perguntar assim, Cláudia, quanto tempo você está? Daí eu falei assim, quando eu comecei lá atrás, um mês atrás, falei 30 dias. O que? 30 dias? Só? E você tem toda essa experiência com 30 dias? Meu Deus! Aí eu falei, é, eu estudo bastante. Eu me dedico e faço com amor o que eu faço. Parabéns, parabéns. E o método ajudou bastante também. É, o método ele é muito simples, prático e objetivo. O método está aqui. É só pegar a fórmula e aplicar. Não tem segredo. Se você seguir a fórmula, não tem o que dar errado. É só seguir o que o senhor explicou. Simples, prático e objetivo. E qual que é a fórmula? Já tem 700 pessoas aqui querendo saber qual é a fórmula do sucesso seu. O que é a fórmula do sucesso seu? Eu não olho o dinheiro. Eu olho o causar benefício na pessoa. Eu quero que ela se sinta bem, que ela tenha benefício. O dinheiro, ele vai vir, consequentemente, ele vai chegar nas minhas mãos. Mas o benefício que eu levo pra pessoa, ele não tem preço. Um alívio de uma dor, de uma doença que a pessoa estava condenada, né? Como fibromialgia, né? Que é o caso de uma cliente que eu tenho, que ela sofre de dores muito, muito fortes de fibromialgia. E ela estava em, assim, bem alto de taxa de dor. Eu tô na terceira sessão com ela. E ela falou assim, Cláudia, eu já tô em sete. Eu já não tenho dores constantes. As minhas intensidades já não têm intensidade. Então, são esses relatos que me fazem ter mais confiança em mim. Querer aprender mais, querer estudar mais. E querer poder levar isso pra mais e mais e muitas mais pessoas. Que legal. Você falou em sete, é o alívio de dor que já tá em sete. Isso, ela estava em dez. Ela falou assim, que quase não tem, não sente dores. As dores que ela sentia, a fraqueza que ela sentia nos braços. Ela tem um bebê que é bem pesado. Ela disse que hoje ela já consegue carregar o bebê dela. Ela não tem intensidade de dor. Ela falou assim, Cláudia, como pode uma coisa tão simples fazer tanta diferença na nossa vida? E por quanto tempo a sua cliente sofria com a fibromialgia? Ah, mais de dez anos, eu acho. Mais de dez anos, isso. E a sua decisão de trabalhar agora, como que você tá agora? Agora que eu quero saber. Você tá no meio do caminho, meio no doce, meio na reflexologia? Como que tá? Agora tá tudo junto e misturado, como eu disse. Tá tudo meio que junto e misturado. Nessa semana, especialmente, nessa semana que se passou e nessa semana, né? Mais especialmente, porque a gente trabalha aí, eu e meu esposo juntos. Mas aí ocorreu que na semana passada a minha sogra faleceu e ele precisou ser ausentado do trabalho, né? Está lá na Bahia, nesse momento, e também tá nos assistindo. Beijo, amor. E assim... Jofran? Jossan. Jossan. Jossan, um abraço pra você, querido. E sentimentos pra você aí, pra sua família toda. E aí, nesse meio pé, eu acabei que... Ficando meio desfalcada, né? O meu companheiro teve que tomar um outro caminho pra poder atender a família nesse momento. E aí eu tô tentando equilibrar os pratinhos, como eu disse uma vez pro senhor. Equilibrar os pratinhos. Atender tanto esse projeto nosso, né? Que também é o nosso sustento hoje, né? A gente vive disso. E assim... Também levando os meus clientes, que eu já tenho hoje 14 clientes. 14 clientes. Era 11? Era 11. Agora é 14. É, já estou com 14. 14 fixos, né? Fora os dois que eu já atendi esporádico, que vão voltar. 14 fixos, por enquanto. Ah, que interessante. Deixa eu... Vou fazer uma enquete com o pessoal aqui, ó. Se o pessoal quiser saber... Se o pessoal quiser saber... Eu vou perguntar. Eu vou perguntar. Tá? Eu quero saber se o pessoal... Vocês que estão aqui comigo... Eu quero que vocês digitem aí. Se vocês querem saber o quanto... Que a nossa amiga já faturou. Nesse breve tempo. Nesse breve tempo, né? Qual foi o faturamento da Cláudia em... Dois meses, Cláudia? Dois meses, Cláudia. Dois meses. Dois meses de curso. Então, pessoal... É, nem praticamente dois meses, menos, né? Porque foi fevereiro e março. Nós estamos no começo. Um mês e pouquinho. Um mês e pouquinho. Um mês e pouquinho. Então, deixa eu ver aqui se o chat... Se o chat... Se o pessoal quiser saber... Pessoal, se vocês querem saber, vocês perguntem... O quanto que a Cláudia já está... Embora ela está... Ela faz com muito amor todo o trabalho dela... Mas a parte financeira... Eu acredito que é muito importante. Vamos ver se o pessoal aí quer saber o quanto que a Cláudia já faturou nesse breve período, né? Nossa, o chat não está parando. Cláudia, o pessoal quer saber, Cláudia. Você pode falar para eles? Posso contar já? Pode. Se você puder dar detalhes... Até daquilo que você está fazendo para captar tantos clientes. Sim. Então, como é que eu tenho feito? Eu atendo um cliente... Quando eu marquei a cortesia, eu atendi um familiar. Desse um familiar cortesia, ele virou cliente. Quando ele virou cliente, já marcou para o companheiro. Ou para a esposa, ou para o marido. E tem pessoas que me conhecem que nem quiseram cortesia. Já quiseram me pagar direto. Viram meus... O que eu fiz? A nossa divulgação é muito importante. Você divulgar todos os dias. Quando eu atendo o meu cliente, eu já peço para ele. Você faz uma foto para mim, um story, um Instagram. Porque esse vai para o meu portfólio. Eu preciso levar isso para mais pessoas. Então, você é meu convidado. Eu peço que você compartilhe isso comigo. Seja meu parceiro. Então, eu ofereço a cortesia como uma forma de fazer o cliente se sentir bem. Ele sentir o que é reflexologia podal. Porque a primeira barreira que a gente encontra é... As pessoas são leigas. Elas não têm conhecimento das terapias. Elas não conhecem o que a terapia pode fazer por elas. Elas acham que terapia é terapia e a terapia é somente mental. E não. Existem outros e vários tipos de terapia. Então, quando eu levo para a pessoa, eu falo... Reflexologia podal, você conhece? Não. Nunca ouvi falar. Então, eu queria ofertar para você. Então, eu me formei. E eu quero que você conheça quais são os benefícios e como que ela vai atuar para você. Você aceita? Ah, eu aceito. Daí a gente marca o horário. E eu vou lá e faço 20 minutos no pé dela. Aí, ela recebe 20 minutos. Eu vou contar de uma cliente... Segura um pouquinho. Ai, meu Deus. É tanta coisa que eu quero te perguntar. Você falou que você vai até lá. Você vai até lá onde, Cláudia? Eu vou até o cliente. Ah. Porque eu faço atendimento home care. Não tenho espaço. Ah, tá. Então, quer dizer que não precisa ter espaço terapêutico. Não. Eu nem quero espaço. Eu quero ir até o cliente. Ah. Porque o cliente se sente muito melhor. Ele está na sua casa. Ele recebe o benefício. E ele encarna muito melhor esse benefício do que ele ter que vir até mim. Ah. Pessoal, escutaram o que ela falou? Quem não escutou vai ficar gravado. Depois vocês assistem de novo. Que é uma dica de ouro. Uma dica de ouro. Segue lá, Cláudia. Sua história está muito legal. Então, eu fui atender uma senhora num salão de uma amiga minha. Ela tem um salão de cabeleireira. E ela falou. Cláudia, venha fazer uma cortesia para as minhas clientes. Eu falei, ok. Aí, cheguei lá. Fui atender ela. Ela não estava. Daí, eu fui atendendo outras pessoas que estavam. Cláudia, segura de novo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ai, ai, ai. Olha. Quanta dica de ouro para vocês. Amiga do salão pediu para ela ir lá. Dar cortesia lá. Então, para vocês aí que estão aí começando. Vão começar a fazer o curso hoje à noite também. E já pensar em cortesia. Pense assim na sua cidade. Quantos salões de beleza que tem? Quantas manicures que tem? Então, é oportunidade sua de procurar um salão de beleza e ofertar a sua cortesia para os clientes do local. Sim. Cláudia, segue de novo. Vamos ver. Então, daí eu cheguei lá. A cliente não estava. A cliente que era para mim atender não estava. Aí, eu fui atendendo as pessoas que estavam. Sim. Aí, fiz uma lá. E daí, a minha cliente, essa que estava agendada para fazer a cortesia, chegou atrasada. Ela deitou ali no sofá que ela tinha no salão. E eu comecei a fazer a cortesia nela. Eu fiz 20 minutos de cortesia nela. Ela já levantou e falou, eu quero que você me atenda todos os sábados. Uau! Terminou, ela já falou, não, agora eu vou cuidar de mim. E as suas mãos são mãos mágicas. Eu quero que você cuide de mim todos os sábados. Fantástico, fantástico. Foi bem legal. E eu falei, ela só recebeu 20 minutos de cortesia. Só 20 minutos. Aí, eu falei para ela, eu falei assim, desculpa, mas agora é só uma cortesia. A massagem em si, a terapia em si, dura 40 minutos. Eu vou na sua casa. Cláudia, segura um pouquinho, segura um pouquinho, Cláudia. Por que a cortesia é pouco tempo, Cláudia? Para ela poder, não sei. Ela ter vontade de querer ter mais tempo. Querer mais. Então, a cortesia, a gente não faz uma terapia completa. Não, a gente tem... É o pedacinho de linguiça do mercado. Você dá só para experimentar. Quando ela experimenta, ela gosta, aí ela vai comprar o pacote. Então, daí eu fui atender ela, depois da cortesia, o primeiro atendimento. Quando eu fui atender ela, ela falou assim, Cláudia do céu, eu não tomei remédio para dormir a semana toda. Nossa! Eu tomava remédios fortes para dormir e eu não precisei. Eu estou a semana inteira sem tomar remédio. Eu falei, que maravilha! E o que você atribui isso? Ela falou, foi a massagem. Só pode. Eu não fiz nada diferente. Que incrível. Incrível. Fantástico. Eu adoro conhecer essas histórias, porque o seu resultado é o mesmo que eu obtenho aqui no meu espaço terapêutico. Eu não tenho nada além do que você está conseguindo aí. Isso demonstra que o método, ele é eficaz. Que ele dá resultado. Sim, com certeza. E muito. Isso. E qual foi o momento assim que você se achou? Eu quero reflexologia para mim. Qual foi o momento? É o momento que eu quero reflexologia. Você começou a fazer, está falando, nossa, abriu um leque, abriu um monte de possibilidade. Você lembra desse momento que você falou, poxa, achei algo que fez o meu coração cantar, vamos dizer assim? A hora que eu vi que eu falei, puxa vida, eu achei que com 44 anos eu não ia mais ter uma profissão. E eu não ia mais ter algo que pudesse realmente me motivar para viver. E quando eu comecei, que eu comecei a ver as pessoas me procurando, as pessoas confiando, acreditando e me dando os resultados daquilo que eu estava aplicando, eu falei, caraca, acertei na música. Agora eu estou no caminho certo. Agora. Realmente é isso que eu quero para o resto da minha vida. Que fantástico. Isso me arrepia inteiro, sabe? É muito transformador. Aí eu fico imaginando quantas iguais a você a gente tem, Brasil e mundo afora, que estão querendo ter uma oportunidade como você, Cláudia, está tendo. Com certeza, acho que muitas pessoas, né? E assim, eu quero fazer um parênteses aqui. Tendo toda essa mudança, ela com certeza, a inspiração veio do senhor. O senhor é como um pai para a gente. O senhor tem muita paciência. O senhor repete, ensina, ensina quantas vezes for necessário. O senhor realmente dá tudo o que o senhor tem para o seu aluno. E isso é muito, muito, extremamente importante. Porque é o que a gente precisa. A gente precisa daquele que vivencia as experiências. E o senhor como vivenciou as experiências boas e ruins. O senhor nos passa como trilhar pelo caminho e não ter os mesmos tropeços. Por isso que é bacana. A gente consegue resultado quando coloca em prática e coloca tudo. O bom e o ruim. Se o senhor já disse que não dá certo fazer de determinada forma, não dá certo. Se a gente tentar, vai se atrasar, vai dar com os burros na água. Então, assim, eu quero aqui explanar a minha eterna gratidão ao senhor por tudo que o senhor tem feito, por tudo que o senhor fez e ainda por tudo que o senhor irá fazer por nós. Sim, com certeza. Obrigado. E é bem assim mesmo que a Cláudia está falando. Hoje eu acerto muito mais do que eu acertava lá atrás. Não vou dizer que sempre eu estou acertando, mas o meu nível de assertividade hoje é muito maior do que quando eu era lá atrás. Quando eu comecei, eu fiz um monte de estratégia, tentei daqui, tentei dali. Algumas estratégias deram certo. Essas que deram certo estão no curso. E as estratégias que não deram certo não estão no curso. E hora ou outra eu acabo falando alguma coisa que eu fiz que não deu certo. Então, quando o aluno começa a fazer alguma coisa que eu vejo que, olha, esse caminho aqui não é legal. Provavelmente você vai ter prejuízo ou vai atrasar o seu passo. Aí eu pergunto para o aluno, você quer se atrasar ou você quer vir comigo? Não, professor, vou com você então. E aí o aluno, ele decola. Ele evita os erros que eu tive no passado. Sim. Há quanto tempo demorou para você ter o seu primeiro atendimento depois do curso? Acho que uma semana. Uma semana. Já começou a atender? Já começou a atender? Sim. Eu nem tinha concluído o curso ainda quando eu comecei a atender. Eu fiz a degustação e aí na próxima semana eu já atendi o cliente pagante. Sabe uma coisa? Eu acho que o pessoal deve estar meio bravo com a gente. Porque a gente não falou o valor. Foi isso. A gente começou a mexer nos assuntos e não falamos do valor. Então, conta para a gente hoje quanto você cobra uma sessão. E se você puder falar assim, o quanto você já faturou nesses dois meses aí, mais ou menos. Então, como é que eu tenho feito? Quando eu atendo o cliente, eu explano para ele que eu tenho duas opções. Eu atendo por sessão, mas a sessão, ela é só uma sessão. Uma sessão é a mesma coisa que você comprar um pacote de carne e ainda querer comer mais. Eu falei assim, você vai comer, mas vai querer comer mais. Então, para você ficar satisfeito, para você ter um melhor resultado, para você ficar bem melhorzinho do que você está hoje, eu recomendo para você pegar um pacote comigo com quatro sessões. Uma sessão custa R$75. Se você fechar um pacote de quatro sessões comigo, faço para você por R$250. A pessoa fecha na hora. Pessoal, de novo, é uma dica de ouro e a dica de ouro precisa ser repetida. Conta de novo, Cláudio. Então, eu falo para elas assim, uma sessão é só aperitivo. Você vai se sentir bem? Vai. Mas daqui uma semana, você vai querer mais. E daí, se você for pagar R$75 por cada sessão, vai sair mais caro. Então, eu faço um pacote, onde você tem esse benefício uma vez por semana, durante 40 minutos. Eu atendo você no recinto da sua casa, na sua cama ou no seu sofá. Se você quiser, também temos uma musiquinha relaxante. A gente tem outros benefícios que a gente leva para você. E esse valor fica R$250, quatro sessões. E aí, cada sessão vai ficar quanto? R$62,50. Está vendo? Ela tem na ponta da língua as informações. Então, isso é incrível. Incrível, incrível. Mas aí, agora eu quero saber, o quanto você já colocou no bolso? Até agora, de pacotes fechados e... Porque aquela coisa, no começo, quando eu comecei, eu vou contar a verdade, como é que eu fiz. Na primeira sessão, eu cobrei R$50,00. Conforme o senhor nos orientou, eu comecei com R$50,00. Aí, eu tive dois clientes de sessões que me pagaram... Cada um pagou uma sessão. R$50,00. Aí, eu fui fazer o meu primeiro pacote. Meu primeiro pacote, eu não tinha noção ainda que eu podia cobrar o valor que eu quisesse, que o cliente ia pagar. Porque eu tenho o meu deslocamento, eu tenho o custo, eu tenho o atendimento, eu tenho o horário. Então, tudo isso eu tenho que colocar na ponta do lápis. E eu não tinha colocado. Aí, o que eu fiz? Eu fiz o meu primeiro pacote, eu fiz R$160,00. Quatro sessões, R$160,00. Aí, dessa cliente de R$160,00, me indicou a filha. A filha, eu já fiz um pacote de R$200,00. Aí, essa filha fez uma indicação para uma amiga dela, que eu cobrei R$250,00. Aí, essa amiga indicada, é uma dentista, eu fechei com ela, e ela já fechou com o esposo junto. Então, só numa casa foram R$500,00. Aí, eu estou atendendo na segunda sessão nessa casa, já fechou a sogra. Então, eu já tenho R$750,00 numa casa só. Que incrível. Pessoal, eu quero que vocês enxerguem o nível de possibilidade para vocês, que vão trabalhar, fazer o home care. Você atende uma pessoa, normalmente a pessoa não mora sozinha. E quem mora junto, vai ficar com aquela cara, sabe aquela cara de eu também quero? Eu também quero. Eu também quero. Ah, eu também quero. E aí, não tem jeito. Aí, você acaba fidelizando a casa inteira. O que aconteceu nessa casa foi bem engraçado. Porque eu fui lá atender ela, que é dentista. Aí, ela já falou, eu estava indo no caminho, ela já falou assim, Ah, e meu esposo também vai querer. Eu só tinha horário para ela. Aí, no meio do caminho, eu chegando, ela falou, Cláudia, meu esposo também vai querer. Você atende ele também? Eu falei, atendo. Ainda bem que eu não tinha cliente para depois, né? Atendo. Aí, atendi ela. Daí, já fiz nele. Beleza. Aí, nessa semana passada, sexta-feira agora, eu fui atender ela na segunda sessão. E, quando eu cheguei lá, o marido não pôde fazer. Porque ele teve que sair para o trabalho e tinha a mãe dele na casa. Aí, ela já olhou e falou, Cláudia, você atende a minha sogra? Eu falei, atendo. Aí, eu fiz a massagem dele na sogra. Fiz a massagem dele na mãe dele. E daí, já fidelizei. Daí, eu falei assim, então, e ela vai querer fazer? Sim, Cláudia. Aqui você tem três já. Olha só. Que incrível. E aí, o mais engraçado disso, o mais bacana de tudo isso, assim, foi quando ela foi me pagar a primeira sessão. Porque ela pediu a massagem e nem perguntou quanto era. Ela só falou, venha fazer. Eu não falei valor. Não fechei valor com ela. Ela só falou, Cláudia, você pode me atender? Tal dia e tal hora? Beleza. Cheguei lá e fui atender ela. Fiz a massagem. Fiz todo o procedimento. E, no final, ela só perguntou para mim quanto é. Olha só, que incrível. Aí, eu falei para ela, então, são quatro sessões, né? O ideal para você aqui é quatro sessões para você ficar bem, né? Fica 250 reais. Ela falou, o quê, Cláudia? Você está só cobrando isso? É muito pouco. Você está trabalhando de graça. Aí, eu fiquei assim, com o queixo caído. Sabe o que é isso? É o reconhecimento. A gente tem muito isso dos nossos clientes. Que eles enxergam todo o valor do nosso trabalho. Porque passar noites a fio, anos a fio com dor. Em uma única sessão. Você mesmo falou que a cliente sua ficou... Faz uma semana que não toma medicação. Qual o valor disso no organismo do corpo? E qual também esse valor financeiro também? Então, as pessoas são muito gratas por tudo aquilo que a gente faz. Sim. Isso é fantástico. Agora, antes de você falar o quanto você já faturou, eu quero voltar lá no comecinho. Você teve alguma ponta de insegurança, um certo medo no começo? Não. Não? Direto assim? Eu fui para o campo como se eu já fosse reflexologista. Cara. Você foi mais valente do que eu. Eu fui mais valente do que eu. Eu estou sendo sincero com você e com todo mundo. Até porque eu preciso dizer a verdade para vocês. Hoje eu sou professor, dou aula, atendo meus clientes. Mas, qualquer questão que me vier, eu estou tranquilo. Porque eu me sinto capaz. Mas euzinho aqui, lá no começo, eu tremi com o meu primeiro cliente. Porque é o primeiro, a primeira vez. Eu não sei por que assim. Eu acho que eu... Eu não sei o que tinha dentro de mim. Eu acho que era algo muito interno que me deu uma força externa que eu não... Eu fiquei mais nervosa para fazer entrevista hoje do que para atender o primeiro cliente. Agora está tranquila. Não, agora está de boa já. Agora está de boa. Já passou o frio na barriga. Já passou. É o primeiro entrevista, é sempre assim. Mas é aquilo que eu comentei. Eu sou sincero em falar para vocês. No início da minha jornada, eu fiquei meio assim. Mas aí, o que me deu essa segurança? Foi o atendimento após o outro. Os resultados foram sendo semelhantes ou iguais. Semelhantes ou iguais. Todas as pessoas dizendo que melhoravam. Até que algumas pessoas começaram a falar, o senhor não dá curso? Eu dá curso? Como assim eu dá curso? Porque o jeito que eu atendo o meu cliente, eu vou apertando o pezinho dele, tal, dela, e vou comentando, ó, esse ponto aqui é tal lugar, esse aqui é ponto em tal lugar, tal, tal, tal. Eu faço isso de forma natural e espontânea. E aí os alunos, não, os clientes começaram a perguntar se eu dava curso. Até que eu me convenci disso e eu comecei a dar curso. Assim que eu comecei a dar curso. Por isso que o nosso método, ele é o método STO. Simples, prático e objetivo. Ele está embasado nas teorias e tal, mas é um curso muito prático. Muito mão na massa mesmo. Então, eu descobri agora o meu sucesso. Agora o senhor respondeu a minha pergunta. Então, qual é? Porque eu estou tendo sucesso, porque eu estou seguindo a sua cartilha sem saber o que o senhor fazia. Porque o que cativa os meus clientes é que quando eu estou explicando cada ponto para eles, o que faz, aonde ele está, aqui é seu pulmão, seu coração, aqui é a região da sua cabeça, o seu corpo está assim, o seu corpo está assado, funciona assim, os seus dedos falam assim. A pessoa fica assim, o que o pé? Eu falei, o pé é fofoqueiro, o pé conta tudo de nós. Aí a pessoa fica assim, assustada, e ela fala assim, nossa, você aprendeu tudo isso? Eu falei, sim, para poder atender vocês, eu tenho que dominar cada parte. Entender por que funciona, o que é isso, o que é aquilo. Então, quando eu dou explicação do que eu estou fazendo, eu não simplesmente pego o pé do cliente e faço uma massagem com uma pessoa. A pessoa chega assim, ah, Cláudia, você vai fazer massagem nas minhas costas? Na minha cabeça? Eu falei, sim, tudo através dos seus pés. Mas como assim? Eu falei, vamos começar a sessão e você vai ver os benefícios. Aí a pessoa está com dor de cabeça, a pessoa está com dor no braço. Aí quando eu chego para a sessão, eu faço a ficha terapêutica, eu pergunto como ela passou a semana, o que eu posso ajudar ela naquele dia, quais são as dores, o que passou, o que aconteceu. Então, ele me relata a semana, eu anoto na fichinha o que aconteceu, o que melhorou, o que piorou, o que tem naquele dia. Então, eu consigo avaliar cada pessoa e faço ele enxergar a avaliação dele, melhora ou piora. Que legal. Está seguindo a cartilha, então. Está seguindo a cartilha, então. E agora eu descobri, você respondeu. Então, assim, quem está no nosso curso, acompanhando, fazendo, se desenvolvendo, segue o método, sabe? Segue o método. É simples, é prático, é objetivo. É sem enrolação, sem invencionismo, dentro daquilo que eu venho fazendo. O nosso curso, ele é o espelho daquilo que ocorre aqui no meu espaço terapêutico com o cliente. Agora, vamos voltar lá para os valores. Conta para nós agora. Quanto você já faturou esse período, Cláudia? 3.500. 3.500. Em apenas dois meses de curso? Em apenas dois meses de curso. É pouco ou é muito para você? Eu nem sonhava, nunca cheguei a ganhar isso em um mês. Nem metade. Sério? Nem metade disso. Não, mas tem o trabalho com os doces que você faz. Mas os doces não chegam assim a isso. Porque o doce tem muito custeio também, né? Uhum. Então, assim, e a renda do doce é para duas pessoas. Então, eu estou tirando a renda sozinha, mais do que nós dois juntos no doce. Caraca, eu me arrepiei agora. É o que tem salvo o nosso negócio, porque muitos momentos que não dá num, entra no outro. Você enxerga que você está num momento de transição? Sim, completamente. De uma carreira para outra? Sim, sim. Você sente? Tanto que eu falei para ele. Tanto que eu falei para o meu esposo. Falei, volte o quanto antes, porque eu preciso aumentar mais isso. Eu preciso acelerar um pouco mais isso ainda. Eu preciso lotar minha agenda. Falando em futuro, nós estamos em março. Dois meses de curso. Como você se imagina no mês de junho, meio do ano de 2022? Quanto você acha que você vai estar faturando em junho? Do jeito que você está indo dos seus projetos. Eu faço uma estimativa de mais de 5 mil, chegando a 6 mil reais. Porque é possível? Porque é possível. É possível. Até porque eu já tenho outros projetos engajados. Eu estou com um projeto para entrar na academia. Eu vou fazer atendimento um ou dois dias numa academia. Já fechei uma parceria. Eles já estão divulgando o meu trabalho dentro da academia. Pessoal, vocês ouviram? Outra dica de ouro. Outra dica de ouro. Outra. Pega aí, pessoal. Outra dica de ouro. Eu fui numa academia. A gente tem um cliente que ele é irmão, tem uma academia. É uma academia que tem 550 alunos. Uau! Meu Deus do céu! E ele veio e falou para mim, Cláudio, eu conheço a Reflexologia, o dono da academia, eu conheço a Reflexologia e eu quero fazer uma parceria com você para você atender os nossos clientes aqui na academia. Eu falei, beleza. Daí ele falou assim, eu posso fazer uma cortesia para os professores. Eu fui lá num dia, passei três horas na academia e dei cortesia para uns cinco, seis professores. Dei uma cortesia para os professores. Para os professores chamarem os alunos, explicarem o que é a Reflexologia, para que serve. Fiz o meu banner, fiz o meu cartão, os benefícios e o valor da minha sessão. Na academia eu fiz um valor de R$80,00, porque eu tenho que pagar por aluno na academia R$20,00 para uso da sala. Então eu fiquei com um saldo positivo para mim de R$60,00 por aluno para atender na academia. E já estipulei para eles que eu preciso de quatro a cinco alunos para atender por agenda. Agenda marcada, horário certinho, eu vou lá, atendo e venho embora. Olha pessoal, eu quero saber de vocês que estão aqui com a gente, quem quer surfar nessa onda? Quem quer surfar nessa onda? É uma coisa real, verdadeira, está aí, aos olhos de todos nós. Esse é um dos projetos, né? Esse é um dos projetos. Esse é um dos projetos que já está em andamento. Eles estão agendando durante essa semana, para já na próxima semana ou na outra, fechar a agenda já para mim atender. Tá. Vamos falar em propaganda. Marketing. Marketing é indispensável hoje em dia, né? Quem não faz propaganda hoje, está fora. A sua propaganda está sendo a cortesia. A cortesia e divulgação nas redes sociais. Quanto você gasta para dar cortesia, Cláudia? Aí depende muito, né? Na realidade, assim, se você for, assim, na ponta do lápis, quanto você gasta, eu não ponho, assim, o valor de gasto, porque se eu for colocar o valor de gasto, eu tenho deslocamento, né? Porque eu tenho que investir. Sim. Eu estou investindo no meu cliente, no meu negócio. Então, eu tenho que ir até o cliente, eu tenho deslocamento, combustível, o tempo, né? Que eu lá estou com o cliente e pode ser que o cliente feche, pode ser que o cliente não feche. Eu dei muitas cortesias que não pegaram nem uma sessão, nem um pacote. Então, isso para mim faz parte, é normal, nem tudo é sim. Tem os nãos também. E eles nos dão o rumo e a vontade de avançar. Porque você diz, poxa, quantos nãos eu ganhei, é quantos sims eu vou receber lá na frente. Uhum. É isso. Cortesia é isso, pessoal. E assim. Exato. E de boca em boca a gente foi. Aí tem outro cliente que eu atendo, que são donos de farmácia e a esposa é esteticista. E eles estão inaugurando uma clínica em Colombo, uma cidade vizinha aqui. E eles vão inaugurar e eu já estou imbuída também dentro do trabalho da reflexologia, já vai estar lá também colocada para atender as pessoas. Que legal. Então, campo de trabalho tem um monte. Tem um monte. Tem. É só... É só sair. É só sair e fazer. Seguir o método. Segue o método. Segue o fluxo, como eu disse. Segue o fluxo. Cláudia... Tem um fluxo. Qual a sua sugestão que você deixaria para quem quer trabalhar com reflexologia podal? Primeiramente, o que eu digo? Você tem que começar e ver se você se identifica. Porque tem muitas pessoas, que nem os meus próprios clientes, eles olham para mim e falam, Cláudia, tem que amar muito o que você faz, né? Porque pegar no pé das pessoas não é fácil. Sentir cheiro de chulé não é bom. Tem pessoas que não toleram isso. Então, muitas das vezes, você não tem o talento para fazer aquilo. Você acha que quer. Mas quando você começa, você vê que não é a sua praia. Então, assim, você tem que realmente ver. Por que eu estou indo atrás disso? Eu tenho um porquê? Eu tenho um porquê? Claro. Se eu não tenho, eu tenho que começar a descobrir. Realmente é isso que eu quero para a minha vida? E eu digo isso porque eu passei isso em uma profissão anterior à minha. Eu quis muito ser auxiliar de enfermagem. Eu passei 20 anos dentro de uma unidade de saúde. Eu passei 6 anos tentando ser técnica de enfermagem. E eu não consegui. Aí eu fiquei pensando, poxa, eu acho que não era essa a minha profissão. Não era para acontecer de eu ser desta área. Porque se assim fosse, eu teria conseguido engajar e eu estaria hoje. Mas não, passou-se 20 anos como agente de saúde. Aí eu fui para a área de vendas, completamente oposto. E hoje, eu assim, como se diz assim, eu vesti a roupa que coube certinho. E ela está confortável e macia. Que legal. Hoje eu me sinto bem. Hoje eu me sinto que eu posso desenvolver algo que é bom, faz bem para mim. Faz bem para quem está ao meu redor. E eu vivo melhor assim. Parabéns, parabéns. E teve algum cliente que você pensou assim, eu não vou conseguir ajudar? Não vou conseguir ajudar. Você falou, poxa, é um caso muito complicado. Teve, o primeiro. O primeiro cliente. Ah, me fala dele então. Me fala dele então. Então, quando eu atendi esse primeiro cliente, ele é um cliente nosso do Doce. E ele está com muita dor no dedo. Acho que até, eu não sei se o senhor lembra, que eu perguntei do dedo. Que o dedo dele dói, dói, dói. Esse indicador dele dói demais. Essa parte aqui, metade do dedo. E ele foi no médico, ele fez radiografia, ele fez todos os exames da medicina normal. E não constatou nada, nada, nada no dedo dele. E essa dor incomoda muito ele. E ele já fez de tudo. Todas as terapias, fez tudo e nada melhora. Eu falei, bom, a gente pode ajudar o senhor com uma sessão de reflexologia. Vamos ver como é que o senhor vai procedendo. Aí eu dei a cortesia pra ele. Daí, na segunda, quando eu fui atender ele, ele falou assim, Cláudia, passei uma semana péssima. Muitas dores. O dedo continua doendo, mas eu não vou desistir. Aí, ele fez mais uma sessão. Aí, dessa sessão, eu não consegui conversar mais com ele, porque daí veio o feriado de carnaval, ele viajou. Aí, ele seu de férias, parece que agora que eu vou conversar com ele pra ver se ele vai querer continuar ou não. Mas assim, eu fiquei muito insegura, porque eu queria ajudar ele nessa dor pontual do dedo. Eu trabalhei o ponto da mão, trabalhei todo o ponto ali da lateral do pé. Mas assim, ele meio que falou que um pouco melhorou, mas ainda continuava. Aí, eu falei pra ele, não vai resolver numa sessão só. É um tratamento, é uma terapia que precisa ser trabalhado em vários pontos. O senhor tá com quanto tempo? Dois anos, três anos, quatro anos de dor? Numa sessão, não vai ter o resultado instantâneo e imediato. Então, precisa de um período de tempo pra descobrir a causa e a origem dessa dor. Que bom, é importante. Tá vendo? A Cláudia, ela pegou certinho a questão do curso. A terapia, ela precisa seguir um passo a passo, né? Primeira sessão, segunda, terceira, quarta. Tem cliente que com três, quatro sessões já tá super bem. Super, super bem. Super tranquilo, super melhor. Mas uma sessão só realmente é pouco, né? É melhor do que nada. Sim. Mas é pouco, mas é pouco. Cláudia, qual a maior diferença de você hoje e antes do curso? Qual a diferença? Da Cláudia de dois meses atrás, de dois, três meses atrás, pra Cláudia de hoje. A Cláudia lá atrás estava apagada, sem brilho nos olhos. Se encontrando perdida num buraco. E hoje a Cláudia olha no espelho, ela vê que ela é capaz, que ela pode e que ela vai conseguir. Tudo que ela quiser alcançar, se ela não desistir, ela vai chegar. E tá no caminho. E tá no caminho. Com certeza. E vou permanecer nele. Uau. Cláudia, você tá aqui no Instagram, todo mundo tem o seu arroba, que todo mundo te conhece. Mas fala um pouquinho de você pra quem quiser contratar o seu serviço. Então, quem quiser contratar os meus serviços, eu fico aqui em Curitiba, região metropolitana de Curitiba, Fazenda Rio Grande. Atendo aqui na cidade de Fazenda Rio Grande, posso atender também Curitiba toda. E o meu contato está lá na minha bio. Quem quiser, segue lá, manda mensagem no WhatsApp. E dentro do possível a gente vai atender com maior carinho. Legal, é isso aí. E a Cláudia, ela tem sido muito, como eu diria assim, muito obediente. Muito obediente ao método. Porque tudo que a gente pede pra ela fazer, ela faz. Tudo. Pediu Cláudia, faz assim, faz assado. Divulga no Instagram, publica. Ela mesma falou aqui durante a entrevista que todo atendimento, ela pede permissão pra cliente ser fotografada e tal. E eu acompanho você, Cláudia. E acompanho todas as minhas alunas que publicam. Porque eu recebo no meu feed, né, quem tá publicando. E a Cláudia publica todo dia. Então, é um recado pra vocês, meus alunos e minhas alunas, né. Terapeutas já formados e aqueles alunos que ainda não estão formados ainda. Ó, o Instagram tá aqui, ó. Você está aqui no Instagram. Publique todo dia no Instagram. Todo dia. Duas, três, dez. Quantas vezes você quiser no seu story. Foi atender um cliente. Se o cliente não permite fotografá-lo, Só pede pra tirar foto do pé dele. Ou pede pra alguém tirar a sua foto, você no campo de batalha. Sem dizer o nome da pessoa, nada. Aí você publica no seu stories. Isso, pra quem tá do outro lado, Fala, opa, essa pessoa tá sempre trabalhando, ela tem cliente, eu vou contratar ela. Eu quero que vocês enxerguem na Cláudia dois meses pra frente. Nós estamos agora em março, abril, maio. Então, pra vocês que estão aqui com a gente, eu quero que vocês pensem em você em maio. Se você seguiu os passos que a Cláudia seguiu. Porque a Cláudia tá com a gente há dois meses, né, Cláudia? Então, a gente há dois meses, né, Cláudia? Isso. Isso. Então, estamos em janeiro, fevereiro, março. Abril, maio. Então, daqui dois meses, para aqueles que seguirem a trajetória que a Cláudia seguiu, vai colher o que a Cláudia tá colhendo hoje. Que ela já adiantou, que já levantou os 3.500. Em apenas dois meses de curso. E o projeto dela pra junho é cinco ou seis que você falou? Eu pretendo chegar a seis. Seis. Meio e seis. Seis mil. Seis, seis. Vamos lá. Vamos buscar. E é possível. Vamos buscar. É possível. Plenamente possível. Segue o método. Pés nós temos bastante. Nossa. Gente com dor. Nós temos uma pesquisa. Gente com dor e pé? Tem uma pesquisa que mais de 96% das pessoas tem dores. Tem dores. E precisa. Se você perguntar se você não conhece. Sim. Eu pergunto pro meu cliente. Você conhece alguém? Você me indicaria cinco pessoas que não sentem dor? Ah. Não conheço ninguém. Então me indique cinco. Tá vendo? Olha. Estratégia. 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 Cláudia, eu vou deixar pra você deixar uma mensagem. Eu quero que você pense no evento de janeiro que você participou. Você participou do evento gratuito em janeiro. Não participou? Não participou? Sim. Aí depois você se efetivou no curso. Exatamente. Então, eu gostaria que você falasse pra essas pessoas, suas amigas aqui, que estão aqui, amigas e amigos, e se elas estão pensando trilhar o seu caminho. O que você diria pra elas mais uma vez? É, pessoal, entrem com toda a garra, com toda a força, com toda a dedicação. Tudo que você fizer com esforço e dedicação vai surgir resultados positivos. Não desistam. Se tiver dificuldade, mesmo com dificuldade, sigam. Não percam um dia, um minuto do curso, porque ele é vital, importante pra despertar algo dentro da gente. Mais ou menos a gente acha que às vezes sabe das coisas. Mas não se dá 100%. A gente dá 90% e quer 100%. Então, entreguem 100% de vocês, que vocês vão ter 100% de retorno. Pode confiar que eu ponho meu dedinho embaixo. É melhor, meu pezinho. Que bacana, que bacana. Obrigado. Beijo grande a todos e a todas. Cláudia, muito feliz. Sucesso pra todos aí. Muita paz, sucesso. Eu tô mais ainda. E vamos buscar os 6 mil em junho. Que tá logo aí. Tá logo aí. Com certeza. Pessoal. Obrigada a todos e sucesso pra todos. Isso. Beijo grande a todos. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Obrigada. Beijos. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Tchau.